Vamos gravar um vídeo sobre a Revolução Cubana. Cuba era habitada originalmente pelos Tainos e ela serviu de base para a conquista espanhola do Império Azteca. Ela foi descoberta em 12 de outubro de 1492 e ela se tornou colônia e até o século 18 não houve nenhum movimento de independência. Ela se tornou dominio espanhol e até o século 18 tinha a cana-de-açúcar e o tabaco eram os principais produtos que a ilha produzia e a partir do século 19 tem os primeiros movimentos de resistência, de independência. A Grande Guerra, na Guerra dos Dez anos, 1868 a 1878. A Guerra Tiquitita, 1879 a 1880. Também fracassou na Guerra Pequena, lembrando que Cuba está a 150 quilômetros dos Estados Unidos da Flórida e depois teve um descendente de espanhol, cubano, chamado José Martí, que tentou criar uma rebelião para que o país fosse tornar-se independente do domínio espanhol, só que a Espanha reprimiu, ele quase conseguiu. Então, isso criou um alerta nos Estados Unidos e acabou que eles interviveram na ilha, porque ela já tinha investimentos no setor canavieiro, o setor de açúcar, então eles inventaram que um navio norte-americano tinha sido afundado pelos espanhóis, era mentira. E aí foi a guerra. Híspano-americana, de 1898 a 1901, que eles prometeram para os cubanos que iam ter a independência, realmente que era mentira. E eles venceram os espanhóis. E em 1901 eles transformaram o cubano em um protetorado norte-americano e criaram a Emenda Plátina 2 de março de 1901, que criava... Tinha coisas boas, né? Melhorava a educação lá de Cuba, mas também tinha... Tinha, por exemplo, coisas polêmicas como a base de Guantanamo, que existe até hoje, e eles podiam intervir militarmente na ilha, sempre que eles desejassem, né? Que os interesses deles não fossem atendidos, né? Então, eles... também tem um jovem cubano de classe média, né? Classe média alta, chamado... Fidel Castro, né? Muito conhecido de vocês. em que ele era líder já estudantil na universidade, e ele tava tentando articular a independência, né? De Cuba, desde a época da faculdade, e realizar esse sonho dele, né? De ser livre, porque Cuba era um prostíbulo, né? Tinha os cassinos e tudo mais, e os homens norte-americanos engenheirados, né? Iam lá fazer turismo sexual, explorar as mulheres que não tinham condições, né? De sobreviver. Então, pra terminar com essa realidade, esse domínio norte-americano, que como se tornou uma colônia dos Estados Unidos, ele tava tentando fazer isso, né? E, de fato... a partir de 53 até 59, tem, de fato, o início da Revolução Cubana, né? Então, a ideia inicial do Fidel, né? Ele... foi o Camilo Centrifuegos, ele também... inclusive foi o próprio irmão dele, né? O Castro. É... ele pegou várias outras, né? Nesse período inicial, e acho que foi 156. Ele pegou mais ou menos 156 homens, né? Reuniu, e foi tentar invadir o quartel-general de Moncada, né? Eles tinham uma ideia de tentar invadir e pegar a rádio, e da torreira de transmissão da rádio, o local lá, transmitir pra que o povo pudesse, assim, se revoltar contra o governo do Pugêncio Batista. E, obviamente, que fracassa, né? A ideia dele. Ele tenta invadir, só que não consegue impedir os reforços que chegam, né? E... Ele... Ele... É julgado, né? Ele pega 15 anos de prisão, mas como ele era advogado, ele ficou só 22 meses na cadeia. E ele... Tem a famosa frase, né? História, ele me absorverá, né? Um documento aqui de autodefesa dele. E... Ele vai se exilar lá no México. Vai passar um... Um tempo lá. Onde que ele conhece o Chego Evara. E de lá eles montam um... Um grupo chamado Movimento 26 de Julho. Que era o... Dia que eles tentaram invadir o Moncada, né? 26 de Julho de 1953, né? Que fracassou, né? Então... Ele vai tentar pegar um número menor de homens, né? 32. E em 56, de forma clandestina, eles vão desembarcar no sul da ilha. Na Serra Maestra, né? Serra Maestra em português. E de lá eles vão começar o treinamento pra... Tentar, né? Derrubar o... Fulgêncio, né? E nesses três anos de luta, né? São lutas sangrentas, né? Mais de cinco mil... Pessoas morreram, né? Muitos cubanos morreram nessa... Evolução cubana, né? Começou em 53. 27 de Julho de 53. E vai terminar só em 1º de janeiro de 59. E... Obviamente que eles vão conseguindo conquistar a cidade por cidade, né? Uma das últimas cidades importantes que eles conseguem conquistar. A gente tomar a Havana, no 1º de julho de 59. Quando tem a conclusão da Revolução Cubana. É no... Batalha de Santa Clara. É a Batalha Sangrenta, né? Que eles conseguem desmantelar o exército cubano lá do... E de lá, ele começa a governar Cuba, né? Junto com o irmão dele, né? E... E o Che Guevara também, óbvio, né? Se torna parte do governo lá... Do órgão cubano, né? Que era um médico cubano, esse Che Guevara. E... Ele... Ele consegue várias coisas, né? Radicaliza... A... Pobreza lá... O analfabetismo... Melhorar a educação... Então... Ele se alia... Rapidamente... A União Soviética... Logo no começo... E ele tem um discurso, né? Anti... É... Imperialista, né? Estados Unidos... Imperialismo, norte-americano, né? Óbvio... E anti... Capitalista, né? E pro... Comunismo, né? Socialista, né? Isso, obviamente, vai... Deixar os... Estados Unidos... Arrepiados, né? Com essa... Situação, né? É um país socialista, né? Aliado lá da... União Soviética... Vem, digamos assim... No quintal dele, né? Bem pertinho dos Estados Unidos, né? Como eu falei... Só 140 quilômetros, né? Então... O Kennedy vai autorizando... Que ficou conhecido como... Invasão da Baía dos Porcos... Só que fracassa, né? E... Lembrando que ele também... Essa... Essa... Revolução Cubana... Foi inspirada na Revolução Russa de 17, né? E... E... Eram dissidentes políticos, né? Que... Távamos contentes com o... Fidel Castro... Ele derrota eles... No... Fidel Castro... Esses dissidentes, né? Amando avante do Kennedy... E... Depois de um tempo... Aviões Hispães... Norte-americanos... Quando sobrevoavam a ilha... Em 62... Eles tiram... Tirando as fotos... Eles cobrem acidentalmente... Uma... Bases aéreas... De mísseis... É... Soviéticos, né? Com mísseis nucleares... Apontando pra Cuba... Não... Para os Estados Unidos... Em direção a Flórida... E aí... Tem uma... Crise diplomática... Entre os dois países, né? Ficou conhecido... São os... Durante 13 dias... Os dois países negociam, né? E os Estados Unidos... Tinha colocado... Salado bases de mísseis... Na Itália e na Turquia... E... Agora... O Nikita Khrushchev... De União Soviética... Negocia... Depois de 13 dias... E eles decidem... Cada um... Tirar... Os Estados Unidos... Atirar... Os mísseis... Da Itália... E da Turquia... E a União Soviética... Tirar... Os mísseis... De Cuba... Então... Eles fazem um embargo... Econômico... Até hoje... Lá na ilha... E... Novamente... Que... Prejudicou muito... Na ilha... Porque... Ela foi sustentada... Né? Por... Muito tempo... Pela União Soviética... Cuba... Porque... Lá é tão... Pobre... Por exemplo... Lá não tem chuveiro elétrico... Não tem muita coisa... Né? Então... Ah... Acabou dos anos 50... Então... É um país... Que ficou bem atrasado... Por causa desse embargo... A única coisa... Que os Estados Unidos... Autorizaram... O... Cuba... Fazer... É... Importação... Era de alimentos... E... Remédios... O resto... Era tudo proibido... Então... Esse... Envolvimento... 26 de julho... Acabou em 65... E... Depois... Né? Nos anos 90... No salto... A ilha... Vai... Anos 80 e 90... Vai... Chamada... Período Especial... Que vai... Começar... A gente 90... Um período muito tenso... Da... Na... Cuba... Que... Vai ter... Passar por... Escassez de vários... Produtos... A ilha... Por causa... Do fim da União Soviética... Que sustentava... Aí... Depois... Mais... Pra frente... A Venezuela... Vai sustentar Cuba... Né? E... Nos anos 2000... O Fidel Castro... Vai... Acabar... Aí... Se aproximando... De países como... Bolívia... Etc... Né? Venezuela... Em 2008... Ele deixa o poder... Renuncia... E passa... Por irmão dele... O Raul... E o Raul... Só fica 10 anos... No poder... Que ele já tava... Já... Mendoza... Vai passar... Para um... Engenheiro chamado... Miguel Dias Canella... Que tá até hoje... Que tomou o poder... Em 2018... Que faz algumas reformas... Né? Então... Essa história... Da Revolução Cubana... Até hoje... A ilha... A briga... Como falei... Em Guantana... É um caminho polêmico... E até hoje... Tá... É... Ele... Cofrando esse embargo... Né? Ele tenta até 2015... Criar uma... Embaixada... Para estabelecer... Entre os dois países... Mas os Estados Unidos... Que é... Eles são indiretos... Para acabar com o embargo... Né? Lembrando que o Fidel... Morreu em 2016... E... Em 1960... Né? Uma curiosidade... Descreva o vídeo... É... Ele... Fez um discurso... De 4 horas... É... Criticando... Né? Fiz uma crítica pesada... Dos Estados Unidos... Né? Ficou muito emblemático... Esse discurso... Então... Foi meio que o triunfo... Né? Do socialismo... Na... Aqui nas Américas... Né? Então... Esse era o vídeo... Conta... Comente... Compartilhe... Se inscrever... Falou... Sininho... É...